O que foi isso? Pelo que eu entendi Jesus Christens em alma não se conhece né? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? É o meu cara O que foi isso? Ok Esse é o meu, assim Nada Eu fico de ele O que foi isso? Bem, isso não vai funcionar de novo. O que foi aquele som? Eu vou ir embora!